Olha, um vídeo registrado por uma testemunha, filmou um tiroteio, uma festa em uma barraca na praia de Barra Nova, em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza, na tarde deste domingo. Um cliente que estava no local foi assassinado a tiros. De acordo com a delegacia metropolitana de Cascavel, responsável pelas investigações sobre o caso, agentes de segurança fazem buscas para tentar localizar os criminosos. A identidade da vítima não foi divulgada. A identidade da vítima não foi divulgada.